O treinador nacional de boxe, Abilo Orlando dos Santos, garantia a preparação nebe-diag durante a boxeira se atua o jogo-diag, onde ele oferece medalha para o Timor-Leste. Abilo moça encorajada na parte de boxeira se atua a continuidade da disciplina no barato do treino, onde ele oferece a prestação de um jogo-diag, onde ele vai competir e a SEGEMES, onde ele vai ser a Campoza. Hoje eu estou observando o treinamento, o programa de treinamento. Eu estou fazendo o programa de treinamento, depois eu estou fazendo o programa de treinamento, depois eu estou fazendo o quilograma de peso, mas eu estou fazendo o peso e eu estou fazendo o tempo para umgrenamento, nós então, portanto, eu estou fazendo tudo aquilo. E então eu vou pedir um pocık, mas nada aconteceu, ou seja, depois eu construí um jogador, eu consegui alguma padrão difícil. isso está muito normal. Durante fulanida, eu treino físico, técnico e tudo. Agora estamos fulanida. Eu espero que a condição, se a ver se não é agora, eu mantenho a fã, depois aumenta, aumenta tudo. Um boxista na Inem. Inclui a Itânia, um boxista nacional, Delio. Você não tem um boxista na Inem. Os boxistas de início fã, então, a boxista foi girando, os dois em frente e o melhor. A Federação anterior foi a Sirene Naran, também a Sirene Salona. Depois, o Congresso Nacional Jutu, o esforço da Federação estruturada agora da DAPNE. O Duxista é o Neném. O Neném, o Neném primeiro. Eles são Elidio, José El Matador. Adolfi Ramos, José Benfica. O Alex, José Benfica. Elidio Gayo, José Oriental. O Délio Anzakezi, José El Matador. É o Neném primeiro. O treinador da equipe nacional de boxeiro Timor-Leste garantia que o número de boxeiro aumenta até a medaille e a Sirene Neném. Mesmi dificuldade de Barak, mais durante, se retreino o dia, não sei a todo o resultado dia, não sei a fila o mamão. Clementina Maia, Jemen. O oxeiro da equipe nacional! São Paulo e Singano. Os 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 Quem م a Secagreen